Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Santuário do Pai das Misericórdias, sou eu, Padre Márcio, que chego aí até a sua casa. É a Canção Nova, é o Pai das Misericórdias. E nós desejamos um feliz ano novo para você. O ano civil já se iniciou ontem, hoje. Muita gente já volta para o seu trabalho. Então, que Deus abençoe muito você. Abençoe a sua família, abençoe esse ano civil. Que não falte aí trabalho, que não falte a fé, que não falte da nossa parte o nosso empenho para fazer este mundo melhor, fazer essa sociedade melhor. Eu quero convidar você a rezar junto comigo neste momento a oração ao Pai das Misericórdias. Aliás, esse momento de oração que nós estamos vivendo e meditar através do Salmo, o Salmo 64. versículo 2, vai nos ajudar a rezar neste momento de oração. Salmo 64, versículo 2. Ouve, ó Deus, o clamor do meu lamento. Do terror do inimigo, preserva a minha vida. É Davi que se dirige a Deus, que se dirige ao Pai, pedindo que o Pai, que Deus, escute a sua oração, escute o seu lamento. Nós estamos já nesse novo ano civil e já apresentamos a Deus os nossos sofrimentos. Já apresentamos a Deus os nossos lamentos. Infelizmente, nós nos deparamos com notícias boas e notícias ruins. E já nesse novo ano que iniciou, nós tivemos boas notícias e notícias não tão boas assim. Nos alegramos e nos entristecemos. E muita coisa que ficou do ano passado, do ano civil passado, nós trazemos também para esse ano. Então, queremos apresentar ao Pai do Céu, neste momento, o nosso lamento. Vamos fazer a Ele a nossa oração. Você, pai, você, mãe, com certeza você pode apresentar o seu filho, a sua filha. Você, filho, filha, apresente o pai, apresente a mãe. Apresentemos o nosso Brasil, o nosso mundo, tão necessitado de paz. Ontem, nós já rezávamos a Nossa Senhora, a Santa Mãe de Deus, a liturgia nos motivava. Ontem, também dia mundial da paz. E nós precisamos de paz realmente para o nosso mundo. Precisamos de paz, paz para o nosso coração, paz para as nossas famílias. Se cada família vivesse a paz, olha, nós teríamos um bairro de paz. Se nós, cada família, se cada bairro, vivesse a paz, nós teríamos uma cidade, uma região de paz. É esse o nosso sonho, um Brasil de paz. Um Brasil em que não haja violência, mas que haja partilha, que haja diálogo. Então, nós queremos apresentar a Deus essa nossa oração. Esse é o nosso pedido, que o Pai do Céu possa nos escutar. Esse nosso lamento, essa nossa oração. É isso que Davi pedia a Deus naquele momento. Também é essa a nossa oração, de acordo com a nossa realidade. Davi, é claro, rezou, orou a Deus diante daquilo que ele vivia. Das perseguições, das pessoas que não o entendiam. Ele rezava também os seus pecados, as suas falhas, a sua desconfiança. Mas, vira e mexe, ele pedia confiança novamente em Deus. Ele rezava confiando em Deus. E nós queremos, neste momento de oração, fazer isso. Diante desse Deus que está conosco, diante desse Deus que esteve conosco ano passado, está conosco também, nesse novo ano. Que ele abençoe a nossa vida, que ele abençoe a nossa caminhada. Que ele possa escutar o nosso clamor, o nosso lamento. Davi ainda diz, do terror do inimigo, preserva a minha vida. Nós somos atacados? Claro que somos. Infelizmente, por alguns, nós não somos bem vistos, não somos bem quistos. Infelizmente. E olha que eu e você, não é? Estamos lutando para viver o bem, para fazer o bem. Mas nem sempre somos entendidos, nem sempre somos acolhidos. Por isso, Davi dirigiu a sua oração a Deus. Deus dirigiu a sua oração ao Pai, pedindo que Ele, Deus, pudesse preservar a sua vida do inimigo. Nesse novo ano que se inicia, peça também essa graça. Sim, Pai, que o Senhor preserve a minha vida do inimigo. Contra os assaltos do inimigo. Contra os assaltos que este mundo, infelizmente, investe contra a minha vida, contra a minha família. Claro, vamos fazer a nossa parte, vamos vigiar, vamos ter atenção, horário de casa, horário que sai, horário que chega. Vamos ter atenção, vamos ter a prudência, mas vamos pedir que este mundo seja um mundo de paz. Vamos pedir ao Pai que Ele nos preserve, que Ele nos livre de todo e qualquer mal, que Ele nos livre do inimigo. Não é assim que a gente reza também, no Pai Nosso? Nós rezamos isso, que o Pai possa nos livrar de todo o mal. Nesse novo ano, nós pedimos essa graça ao nosso Deus, ao nosso Pai do Céu, que Ele possa escutar o nosso clamor, o nosso lamento. Dirijamos a Ele a nossa oração e que, ao mesmo tempo, Ele nos preserve de todo e qualquer mal. Que o Pai das Misericórdias continue a olhar para você. Que o Pai das Misericórdias continue a olhar para a sua vida. Que o Pai das Misericórdias e o Deus de toda a consolação possa consolar a sua vida. Possa consolar aí, diante dos desesperos que você tem vivido. Tenha confiança, irmão. Tenha fé. Nós cristãos não devemos nos desesperar. Devemos confiar. É claro que a tristeza vem. É claro que o abatimento vem. Ninguém está livre disso. As lágrimas muitas vezes correm, não é? Mas confiança em Deus, viu? Novo ano, vida nova realmente. E aí a gente poderia até fazer esse questionamento, né? O ano já é novo. Será que eu já sou essa pessoa nova? Será que eu estou buscando a Deus? E vale a pena, sim, fazer os propósitos para esse novo ano. Que eu leia mais a Palavra de Deus. Que eu faça mais caridade. Que eu viva melhor com a minha família. Qual é o propósito que você pode fazer? Que nós podemos fazer para tornar esse mundo, a nossa família, um pouco melhor. Que nós possamos, sim, nos dirigir a Deus. Fazer a nossa oração. Que nós possamos nos dirigir a Deus e pedir que Ele nos preserve do inimigo. Nos livre de todo o mal. Mas que a gente possa também fazer um compromisso de viver o bem, de viver a Palavra, de viver o Evangelho. De sermos obedientes ao Filho do Pai, Jesus Cristo. Nessa nossa caminhada, nesse trajeto que nós estamos fazendo rumo à casa do Pai. É um novo ano, é um novo tempo, que o Pai realmente abençoe cada intenção, cada pedido que trazemos. Escuta, Pai, o nosso clamor, o nosso lamento. Preserva-nos do inimigo. Preserva-nos do mal. Com muita fé, com muita confiança, eu te convido agora a pensar na sua principal intenção de hoje. Confie agora ao Pai. E nessa oração ao Pai das Misericórdias, nós cremos que o impossível Ele pode realizar. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados. Enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos. E recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vossa. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos. Para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvemos. E você é convidado, viu? Viu a vir para cá, para o Santuário do Pai das Misericórdias, aqui na Canção Nova. Nesse ano novo nós temos muitas coisas boas que acontecem aqui também no dia a dia. Então venha participar de uma Santa Missa, venha fazer o seu retiro pessoal, venha estar aqui também conosco, tá bom? Vou pedir agora a bênção do Senhor sobre você, sobre as suas intenções e sobre este dia. A bênção no Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.